Excelentíssimo senhor presidente, meus caros vereadores, aqueles que nos acompanham via internet, talvez seja esta a oportunidade única de observar o trabalho de cada vereador nesse poder legislativo. Tivemos assuntos importantes, da água, da saúde e o hospital, e a gente vê que nós estamos parados, nós estamos parados, abismados com a competência de alguém que tem a oportunidade de mostrar para a nossa população algo que seja realmente diferente. Se a gente não mostrar essa diferença na saúde, com potencial aproximado, não de 100%, mas pelo menos que a gente tivesse algum parâmetro a olhar, a seguir, porque o governo federal dá alguns parâmetros para uma prestação de contas. Saúde é 15%, educação é 25%, funcionalismo é 54%, então precisa ter um parâmetro para as outras áreas com relação à infraestrutura. O Hospital Ana Moreira, estou achando que eu vou me despedir desse planeta, e não vou ter a oportunidade de ver um hospital funcionando decentemente, um hospital onde as pequenas cirurgias possam ser realizadas neste município. E não ter medo de vir A, B ou C, para ser atendido no nosso hospital, não. Que venha de Trajão de Moraes, que venha de Macaé, que venha de São Paulo, que venha de onde vier. Nós somos irmãos, né? Nós somos irmãos, segundo as leis da religiosa. Nós somos irmãos, então não interessa de onde está vindo alguém para se tratar aqui ou acolá, porque nós saímos daqui para lá. Então o que nós precisamos é realmente fazer valer o poder desse poder legislativo. Olha o que eu fiz, o primeiro ofício que eu fiz para essa casa foi exatamente para a recuperação, a modernização do nosso Hospital Ana Moreira. Infelizmente, nós ficamos embarreirados aqui nesse poder legislativo e não tivemos uma solução que fosse viável para a nossa população. Então, foi um ofício que eu fiz, reivindicando uma mudança no hospital, uma reestruturação, uma modernização daquele hospital. Não foi possível. Fiz também sobre o ônibus dos estudantes. como uma criança pobre vai sair daqui para estudar em Macaé, em Campos, sem ter um apoio? Sem ter um apoio. Como? Fala para mim. Se o poder público não puder olhar com carinho isso aí, porque também no passado já tivemos a oportunidade de pagar ônibus. No passado já foi feito isso. Então, é uma série de coisas que a gente fica abismado. Fiz também um ofício com relação ao transporte público. Fiz um ofício reivindicando a desapropriação da Amorosa para que pudéssemos, juntos, assistir de perto aquelas pessoas do nosso município que não têm oportunidade de pegar um carro e ir para a praia, mas têm oportunidade de pegar sua bicicleta, o seu cavalo e a Amorosa. É isso aí que eu quero, que eu queria. Uns projetos que fossem mais, assim, diretamente ligados, direcionados para a categoria mais humilde do nosso município. Eu gosto de ver isso. Quantas vezes o senhor falou da Amorosa? Olha a falta de respeito que está acontecendo na Amorosa, naquela casa. Cupim comeu aquela casa, tudo vai caindo, está abandonada, é uma área de turismo. Só que, gente, a população tem que acordar. A população tem... Eu sei que o prefeito, o governo municipal, ele tem uma qualidade de um lado para ajudar o povo e tem centenas para prejudicar a população. E a população tem que botar um governante que haja interesse, que ajuda a nossa população, ajuda a Amorosa, não faz igual aconteceu na Amorosa. Um cidadão, no verão, foi para lá, um cara botou lá um berrante para botar um cidadão que estava no Rio tomando banho. E qual o crescimento? Para onde vai a nossa população? Aonde tem uma área de turismo? É na Amorosa. Mas quem tem que tomar conta é Conceição de Macabu, é Trajano de Moraes, é Santa Maria Madalena, porque faz... Toma conta da Amorosa. Certo? Só que eu não vejo interesse, hoje, tanto do governo municipal, tanto do governo municipal de Santa Maria Madalena, apesar que eu tenho uma amizade com o prefeito lá de Trajano, todos esses governantes fazem parte e têm que cuidar da Amorosa. Mas eles não querem saber disso. Querem falar, ah, comprei uma área de uma fazendeira lá por... Foi quanto? Dois cruzeiros? Ui, aquilo ali mexeu com o meu cérebro? Aquela compra daquilo ali? Oh, vai enganar o capiroto, porra, mas eu ninguém engana, meu irmão. Você pode enganar algumas pessoas que ficam debaixo da saia do governo, mas de mim ninguém me engana. Quer me enganar, me dá bala no Juquinha, mas, pô, presta atenção. Vamos lutar, vamos botar um governante que vai lutar pelo povo nessa cidade. E está certo, a gente tem que defender. Nós fomos eleitos para fiscalizar, nós fomos eleitos para cobrar para o nosso município. E, desde 2016, eu sempre venho cobrando para o povo. E está certíssimo, doutor Fernando. Eu agradeço, vereador, porque quando o assunto é realmente importante, e a gente é aparteado, a gente fica feliz, porque enobrece o pensamento de cada um de nós. A Amorosa, todo mundo bem sabe, não há como negar. É o ponto de encontro da população em Constituição Macabu, a nível municipal. Lá tem uma ponte, que foi feita há muito tempo, que eu estive lá há poucos dias, e a ponte anda um pouco depauperada. E era preciso que fizesse uma reforma naquela ponte. Há muito tempo foi feita, ligando o município de Constituição de Trajano de Moraes. Então, ela foi feita. É por isso que a gente tem que fazer pedido de informação, porque se a gente fizer o pedido de informação, a gente vai forçar os secretários se entenderem com o poder executivo e nos dar uma posição a respeito do que está acontecendo no município. Se a gente não perguntar oficialmente, não tem jeito. Então, nós precisamos findarmos o nosso mandato, mas carregando nos ombros o mesmo fardo... Considem mais dois minutos, Vossa Excelência, Vildo. Vamos carregar nos ombros o mesmo fardo pesado daquilo que tínhamos vontade de que acontecesse. Infelizmente, não estão acontecendo e vou entrar com um projeto de lei para o próximo prefeito, naturalmente. quando tiver eleição, na época da eleição, não tem que engambelar ninguém com obrinha, nem com obrona, porque se isso continuar, o Brasil... Não é a política nova, é a política velha, a política velha dos contratos, a política velha que não dá resultado e que o Brasil precisa mudar de fato. é aproveitar essa oportunidade da Lava Jato, aproveitar essas oportunidades que afloram neste momento e a gente dá uma posição para a população de Conceição do Macabu. Nós precisamos entendermos que nós somos corresponsáveis diretamente pelo insucesso do desenvolvimento de Conceição do Macabu. estivemos aqui pedindo oficialmente as estradas dos produtores rurais. Vejam bem, tinha um posto de saúde em Santa Maria, tinha um posto odontológico em Santa Maria. O povo da roça não tem jeito. Macabuzinho, por exemplo, está lá a UPA, a UPA, a UBS, a UBS, a creche, vai findar o mandato e o povo do distrito vai ficar adormecido, parece que deram anestesia, aplicaram um anestésico geral lá, que lá ninguém fala nada, ninguém pensa em nada. O barata está ali, aquela ruazinha para ser calçada. Então, a gente não quer criticar. Outras coisas foram feitas, sim, mas, pelo amor de Deus, vamos proteger o nosso município. Exposição agropecuária. Aqui, até apareceu aqui, tive a oportunidade ímpar de fazer o primeiro concurso leiteiro a nível de fazenda de Tieles Barbosa. Digam que é mentira, primeiro concurso leiteiro a nível de fazenda. E a exposição, Sandro Dalmas, não era só de vaca leiteira e gado de corte, não, era gado de leiteiro, gado de corte, equino, produtos do nosso município, aves, eu fazia um concurso de cabras, concurso de cabras para estimular o povo com duas cabritinhas, dez cabritinhas produzindo um leite. Já fiz naquela exposição, presidente, um biodigestor, eu fiz um biodigestor pela minha empresa para mostrar aos produtores rurais que era possível produzir energia com os dejetos dos bovinos, dos suínos, das aves. Fizemos num plástico. Mandei de ligar a energia elétrica do parque de exposição lotado de gente. mandei desligar a energia elétrica, vereador Valmir. Desliga. Puxa a chave aí. Escuridão para todo mundo. Fui lá, botei o biodigestor para funcionar no motorzinho monofásico. Fizemos café com a energia produzida, iluminamos a área. eu tenho orgulho de estar nessa casa aqui porque tivemos oportunidades e fizemos. Fizemos e fomos considerados os maiores produtores de leite em termos de produtividade do estado do Rio de Janeiro. Então, fale quem quiser falar. O nosso trabalho foi dinâmico, foi técnico e o respaldo ainda está aí até hoje. Você entra em Santo Agostinho? o estábulo de Beto N. O estábulo de Fernandinho da Forca e hoje é de Alício, nada Alício. Enfim, todos os estábulos que vocês veem no montadinho aí tiveram a nossa participação. Participação. Então, eu fico muito feliz. Eu estou muito feliz. Fico feliz porque eu dei minha parcela. Estou aqui para dar. Estou aqui para somar com os senhores. Sem demagogia, sem selvageria, sem cretinice. nós precisamos nos entendermos e mostrar o nosso raciocínio lógico. Presidente, sei que ultrapassei os limites, mas eu peço desculpa e agradeço e uma boa noite.